E aí jovens, firmeza? Começando aqui, mais um, Skyrim, a saga de Jitspawn, e uma coisa interessante que aconteceu, eu fui fazer um teste pra tentar invadir a base Talmor aqui, de novo né, e o que aconteceu de aparecer um dragão, e meio que eles estão ocupados com o dragão, e fica mais fácil pra mim atacar lá, então eu tô até começando a gravar agora, eu já não matei nenhum deles, mas já tirei um pouco da vida deles, isso vai me ajudar e atrapalhar um pouco pra entrar lá, olha foda cara, o set de armature inteiro, não dá vontade de deixar isso aqui pra trás, Vou colocar meu kit de arqueiro, Eita porra Puta, esqueci de vender o arco de cristal que é o antigo, Eita porra Eita porra Eita porra Magia, poderes, grito Foda que os caras ficam atirando de lá aqui Vem, filho Vem E agora Tá no comando O dragão lá, ferrando todo mundo Ainda bem que eu só vi ali, peraí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, eu tava checando se eu tava com itens certos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já morreu ali, né? Tchau, tchau. Corre menos, filha da mãe. Eu odeio esses caras de Talmor. Desde o Morroide, desde que eu joguei o Morroide. Isso faz anos, cara. Tão uns 10 anos que eu odeio esses caras. Pra mim são os lixo dos lixo dos lixos. Tchau, tchau. 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 Quase encheu a vida Pô, não tem um lugar alto pra atirar nesse cara Quero que ele morra antes de eu entrar Nossa, aquele exagero também de distante Nossa, acertei ainda Morreu? Morreu? Esse dragão vai vir, vai querer tretar, não vai Não tá nem aparecendo como inimigo aqui mais É, já fica marcado É, já fica marcado O alopio Não tem nada de dano dele Tá ficando foda-se pra esse cara Não tem nada de dano dele Não tem nada de dano dele Tchau, tchau. 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 Não vou usar magia, mas desistir de usar magia. Não vou usar magia, mas desistir de usar magia. Não, em mim? Direto? Ah, eu que morro? Ah tá, entendi. Fiz de uma puta. Ah, também que eu to sem a minha... Preciso de colocar uma coisa. Mas tá certo. ...cobre... ...cobre! ...fair! 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 O que é isso? O que você acha que eu tenho? Puta, sério que eu acertei na Lidia, cara? Ah, você tá brincadeira que eu acertei na Lidia Ah, você tá brincando, cara? Ah, você tá brincando? Ah, você tá brincando? Ah, você tá brincando? Tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?